O Atlético Mineiro inicia conversas com Jorge Jesus. Ceará tem interesse no atacante Pablo, Natan está próximo de reforçar o Fluminense. Em fim de contrato com o Napoli, Lorenzo Insigne recebe proposta tentadora do Toronto da MLS. Isso e muito mais você confere agora na segunda edição do Mercado da Bola desta terça-feira. O Sprint Wesley, de 34 anos, assinou com a Ponte Preta. O volante atuou na última temporada pelo Série B. O Bahia anunciou o lateral-direito Jonathan, de 29 anos. Na última temporada, o defensor estava no Botafogo, onde foi campeão na Série B, porém teve poucas oportunidades. Janderson é mais um reforço do Grêmio e reforça o ataque. O tricolor gaúcho anunciou o atacante de 22 anos na tarde de hoje, que chega então emprestado até o fim do ano que vem junto ao Corinthians. Não foi revelado se vai haver opção de compra após esse período. O Fluminense anunciou o lateral-esquerdo Mário Pineda, de 29 anos. O jogador chega emprestado por um ano junto ao Barcelona de Guayaquil, do Equador. Após isso, o tricolor das Laranjeiras tem ainda a opção de compra fixada no contrato, sendo esse o terceiro reforço do Flu para 2022. Corinthians e Júnior Sornosa chegaram a um acordo e reincendiram o contrato que ia até o fim do ano que vem de forma amigável. Agora o jogador ficou livre no mercado e assina em definitivo com o Independiente Del Valle do Equador por três temporadas. O jogador sai de graça, mas o timão manteve um percentual dos direitos federativos visando uma futura negociação. José Luiz Mendilibar vai assumir o comando do Deportivo Alaves lá da Espanha, que horas antes tinha anunciado a saída de Javier Caleja. Mendilibar tem 60 anos e estava livre no mercado. Já vimos então as contratações confirmadas, bora agora ver as negociações e especulações do mercado nacional e internacional. Antes disso, já fortalece o meu trabalho com o seu like. E lembrando também que eu estou postando as principais transferências lá no Instagram do canal. O link está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixo. Esporte e Diego Souza teriam hoje uma reunião virtual marcada, mas por questões de conflitos na agenda, será novamente remarcada. Possivelmente para amanhã à tarde. Yuri Romain, presidente do Leão, foi quem confirmou. O esporte, porém, seguiu otimista por um desfecho positivo, já que as tratativas avançaram consideravelmente e agora resta definir a parte salarial. Já que na última segunda-feira, já teve uma primeira conversa e foi boa para ambas as partes. Aos 36 anos, Diego Souza está livre no mercado depois de não renovar com o Grêmio. Livre no mercado após deixar o Bahia, Nino Paraíba está em negociações com o Goiás para 2022. O lateral direito de 35 anos chegaria como grande aposta para esse setor. As negociações estão muito bem encaminhadas e devem ser concluídas ao longo da semana. O América Mineiro encaminhou a contratação do zagueiro Germán Conte, que defendeu o Bahia na última temporada. O argentino tem 27 anos e pertence ao Benfica de Portugal e, se confirmado, chegará emprestado por um ano. O Bahia até pensou em exercer a cláusula de compra, mas como foi rebaixado, isso acabou ficando fora do orçamento. Conte agora está perto de ser anunciado pelo Coelho, negócio esse que está bem encaminhado e deve ser concluído nos próximos dias. O São Paulo não tem planos para Pablo em 2022 e, por isso, deseja emprestá-lo nessa janela. Após o Ceará manifestar interesse, o Tricolor mostrou otimismo no negócio e planeja acertar com o vozão a transferência por um ano. O presidente do Ceará, Robinson De Castro, admitiu o desejo de contar com o atacante na próxima temporada. Por lá, Pablo reencontraria Thiago Nunes, com quem trabalhou no Atlético Paranaense e fizeram um grande trabalho juntos. E é justamente nisso que o time cearense aposta, já que por lá ele poderia reencontrar a sua melhor forma. O único problema para o Ceará seria o alto salário do atacante, considerado como fora da realidade. Por isso, é um negócio a ser discutido e o Tricolor poderia ajudar nos vencimentos, já que não conta com o jogador e quer uma economia de gastos. O Fluminense está muito próximo de fechar o empréstimo do Meia Natan, que pertence ao Atlético Mineiro, que inclusive já deu aval para o negócio evoluir. Então, está muito bem encaminhado. Pelo menos, é o que garante o site GE. O negócio entre as partes já rola há pelo menos duas semanas e, finalmente, encaminhou para a parte final. Faltando apenas algumas questões para essa oficialização. Na última temporada, o Meia de 25 anos foi reserva no Galo e, por isso, deve sair para ter mais oportunidades. Lá no Clube Carioca, é visto como grande opção para o meio de campo, onde chegaria como uma grande referência. Depois de ser demitido na manhã de hoje pelo Benfica, Jorge Jesus ganhou um novo pretendente aqui no Brasil e não é o Flamengo. E sim, o Atlético Mineiro, que também hoje pela manhã anunciou a saída de Cuca e visa já um substituto no mercado. JJ virou uma grande opção, mas a diretoria ainda analisa outros nomes, tanto brasileiros como do exterior. Por isso, ainda espera um pouco para avançar de forma oficial. Atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o Galo vem muito forte para a próxima temporada e visa um técnico que esteja à altura do clube. Já que tem um alto poder de investimento e vai brigar, logicamente, por mais títulos em 2022. O técnico português virou então uma das principais opções lá em BH. Inclusive, o Galo já fez um primeiro contato para saber as condições de um eventual negócio e iniciou as primeiras conversas com representantes de Jesus. A carreira de Lorenzo Insigne, lá no Nápoles, está muito próxima de um fim. Porém, como era esperado, o futuro pode ser bem longe lá da Europa. O Toronto FC, do Canadá, fez uma oferta milionária pelo atacante. 11 milhões e meio de euros por temporada e com um contrato válido por seis anos. Tendo um bônus ainda no contrato de 4 milhões e meio de euros. Segundo o jornal italiano Sky Sports e o jornalista Fabrizio Romano, Insigne está muito perto de responder positivamente essa oferta. Já que a negociação para renovar com o Nápoles não vem evoluindo e a proposta é considerada como irrecusável. Se realmente aceitar a oferta, no próximo mês o atacante de 30 anos assina um pré-contrato com o Toronto e se transfere somente no meio do ano que vem, quando acabe então o contrato lá na Itália. Vale destacar que o Tottenham é um forte candidato e pode tentá-lo mantê-lo na Europa. Além do time inglês, outras equipes também tinham interesse. Mas até o momento, apenas o clube da MLS fez uma oferta e o Tottenham apenas fundou o jogador. Por isso, o seu caminho está bem longe da Europa. Bom galera, então essa foi a segunda edição do Mercado da Bola desta terça-feira. Se tu não assistiu o vídeo que saiu mais cedo, o link está aqui na descrição ou nos comentários. Passa lá que o vídeo está bem legal, onde teve o anúncio oficial de Ferrantores lá no Barcelona. Meu muito obrigado a presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto